A gente começa o Balanço Geral repercutindo a visita do governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo e do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, em governador Valadares. Na manhã desta sexta-feira, juntamente com outras autoridades, Zema e Baqueretti participaram da inauguração da UTI pediátrica na cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, deputados estaduais e federais, o prefeito de governador Valadares, André Merlo, e outras autoridades participaram da inauguração simbólica. Zema visitou os leitos na manhã desta sexta-feira e explicou que a entrega das unidades reforça o sistema de saúde da cidade. O governador também falou sobre os investimentos. Esse investimento aqui do Estado foi de 1 milhão e 700 mil reais, o que acrescenta à rede de saúde do município mais 10 leitos de UTIs pediátricas. Eu saliento que até um ano e meio atrás o município tinha zero UTIs dessa natureza e hoje completa 20, devido a nós já termos feito um investimento anterior que possibilitou também a criação de 10 UTIs dessa natureza. E isso reforça o sistema de saúde da cidade, que passa a contar, inclusive, com uma quantidade de leitos de UTIs pediátricas superior ao que é recomendado. E nós estamos fazendo esse trabalho em todo o Estado, fortalecendo a saúde, o número de unidades de hemodiálises e outras especialidades para que possamos evitar a transferência de pacientes. O que nós queremos é que os pacientes sejam tratados regionalmente e não transferidos para regiões distantes e mesmo para a capital. Foram investidos aproximadamente 2 milhões de reais para a reforma da UTI pediátrica e para a conclusão das obras, a unidade recebeu verbas do Ministério da Saúde e do Governo do Estado por meio de emendas parlamentares. A nova UTI pediátrica é a primeira unidade privada e filantrópica de governador Valadares. São 10 leitos com estrutura moderna e alta tecnologia que visam garantir o atendimento especializado a crianças em estado grave. A unidade vai atender 84 municípios dos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Na oportunidade, foi esclarecido que as obras do Hospital Regional de Valadares estão paralisados por ordem judicial. Nós colocamos a importância deste hospital, o quanto que ele vem mudar a realidade de toda a região, esses leitos que vão reorganizar toda essa rede que está se tornando um polo regional forte de saúde, mas a gente precisa muito do hospital regional. O Tribunal de Justiça ouviu o nosso pleito e a nossa expectativa é que seja decidido logo sobre a eliminar que suspendeu o processo licitatório, que seja uma decisão de ser o vencedor determinado ou cancelamento, para a gente logo fazer o novo edital. Nós não podemos ficar perdendo tempo com o hospital, com recurso já em conta para começar suas obras. Após conhecerem os leitos, a comitiva seguiu para o auditório, onde foram feitos os discursos. Aplausos para a UTI pediátrica é uma necessidade da nossa região, é uma abertura de uma possibilidade de prestação de serviço à nossa comunidade. É sempre bom receber o governador aqui, também toda a sua comitiva, e anunciando coisa boa. Eu gostei. Vocês gostaram também? Ah, é um gargalo que precisa... Ó, pô, batendo palma lá. Põe palma aí, Gabigol. É um gargalo que precisa realmente ser atendido, né? E a gente tem visto aí o esforço nessa esfera da saúde, que é uma pauta importante, especialmente na nossa região, né? É aplausos para a nossa região, para todos os envolvidos. A gente fica muito feliz em ver um aparelho dessa envergadura sendo entregue à comunidade. Muito bom mesmo!